Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o décimo e último episódio de Battlefield Hardline. Bora lá por um ponto final nessas maquinações maquiavélicas do bandidão. Vamos lá. Leva ele para um médico. Tipo um médico de hospital? Por que eu sei levar ele? Nós dois vamos presos. Não, não, os hospitais. Mas que droga. Você sabe que isso é uma armadilha? Claro que é. Então sai fora. Eu pego dois. Não. Nós derrubaremos ele juntos. Ok, olha só. Precisamos levar ele para algum lugar agora. Então vai. Ei, esse não é o território do Homer. Você conhece os mestres clandestinos, ele não. Por que está fazendo isso? O Doss não fala tudo isso. Não dá para voltar atrás depois de tudo que a gente fez. O Doss vai caçar a gente. Ele não vai desistir. Além disso, eu sou um fugitivo procurado em três estados. O que mais eu ia fazer? Volta para o barco. Ele resolve isso. Foi bom trabalhar com você, Nick. Desculpe ter perdido o grande copo na próxima vez. Venha, cara. Na próxima vez. Sempre sem bumbunáticos, hein, Mendoza? Tem algum outro caminho? E bora lá, pessoal. Começou. Estamos com o Scan. A Máscara de Gás. A Máscara de Gás. Uma Granada. Essa que a gente planta aqui, pessoal. E... Pistole doce. Beleza. Dois inimigos. Uma caixa de armas. Uma caixa de armas. Vou dar voz de prisão em ambos. Fica quieto aí. Mas que porra! Beleza. Muito bem. Não, não vou trocar de munição, não, pessoal. Senhores, um relato da situação seria ótimo. Cheguei na ilha, Capitão. Isso foi útil? Muito útil. Bom saber que estamos na mesma frequência. Como você está, rapaz? Tá, ali tem bastante gente. Daí eu te conto. Tem um alarme, um cara que pode prender. Gente aqui. O Taos deve ter enfurecido as pessoas erradas, é? O Howard White. Merda! Fude aqui, porra. Botei, apertei o botão errado, pessoal. Pouco que saí da... Do modo de... Pô de... Pô de modo... Pô de raio-x, tá ligado? Acabei aí apertando o... O tiro. Que vacilo. Pô, tomara que o pessoal esqueça de mim. Sali. Vamos lá, ninguém tá me vendo. Pô, eu quero me esconder, tá ligado? Porque eu quero, tipo, que as coisas fiquem calmas, pra eu poder ir lá prender o cara. Eu tô ouvindo ele. Eu cuido com esse cara. Vamos, pega ele! Ele tá ali! Tá ali! Ele foi ali! Pegue aquele filho da puta! Ele deve estar aqui! Bom, eu vou usar um método pra enganar os trouxas, ok? Merda, fudeu. Pega uma ideia. Ele tá por aqui! Eu te protejo! Porra! Deu ruim agora. Calma aí, eu sou feio. Ah, merda, morri, filho da puta. Culpa do quê? Culpa daquele meu tiro idiota que eu dei, cara. É foda. Mas vamos lá, de novo. Agora, senta, atira, imbecil. Bora, vai. Saiu um cara daqui, eu vou prender ele. Ó, o cara aí, saiu. Vou lhe prender. Não se mexa! Prendi, pronto. Pronto. Parece que eu posso sentar por baixo aqui, pessoal. Por aqui, ó. Parece, tá? Esse cara tá apagado. Isso, vai ali sozinho? Só tu. Mais ninguém. Não se mexa! Parado aí, cara. Muito bem. Tem um camarada ali. Vamos pra cá agora. Lá, vai. Parça. Lá, vai. Pega, pega. Esca, esca. Ali, parça. Fica aí, quieto. Opa, ei, ei. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma O cara se deu mal Aí, aqui Parado Fique bem aí Fique bem aí Ei, por aqui Aqui Onde apareceu? Vai Onde vai? Ah, cara Porra Ei Ei, ei Acaba com esse filho da mãe Ele tá ali Toma Toma, aqui de novo Ele tá ali Alí, cara Alí, cara Alí, cara Hum, vamos sair fora Toma, aqui Eu te vi, parece Tu Te vi Vamos Faça de uma vez, porra Você tá vendo ele? Alguém tá vendo ele? Lê Ninguém vê Tu vê Troca Uh Uh Uma pista Uma pista Beleza Uma Pô Mais uma prova encontrada Outro cara preso Beleza Posso ir em frente Tem troca de arma Tem troca de arma Não é tão boa, mas ao menos tem mais munição Lá em cima tem uma caixa de arma, mas eu vou lá pegar Opa Aqui que tem a caixa de arma Não era lá em cima Cadê? Cadê? Aqui, ó Beleza Beleza Ali, uma mansão Tô boa Tô boa, eu tenho que passar Eu tenho que passar Quê? Eu tenho que passar Lá em cima Pô, me vira aqui esse caralho Beleza A gente pega ele Ah, estamos... Ainda estamos vendo. Oh, mira, vou em puta merda. Tá de sacanagem. Tem que curar aqui, eu acho. Ah, o cara tá aqui, ó. Bom, eu vou ali prender o cara, talvez eu morra, mas ao menos a prisão ela computa. Então vou ali pegar ele por trás. Aqui não, parece aqui, ali, ó. Eu te protejo. Eu te protejo, parece. Eu também te protejo. Eu peguei ele. Porra, te fudei aí, caralho. Ah, não, eu não sei nadar. O Roger sabe nadar. Não, o cara que eu queria prender morreu porque eu tive que matar ele. Vai tá pronto aí, que tá coitado. Ah, não vale o que eu quero. Tá, tá, vai, 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 vai. Vamos lá. Boa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apenas uma coisa fechada. Agora vamos ver o que é o pessoal. Vai roger. Vamos para o outro passo. Pronto, tô safe agora. Olha só. Parem! Fiquem com as mãos para a cima! Como é que é? Tá bom. eu acho que por aqui não é né pessoal talvez agora eu tenha que ir por cima pareceu isso explodir a sua parada aí talvez funcione não foi por nenhum só barulho então tem que dar a volta por aqui ó vamos ter que dar a volta no negócio só um indivíduo? é então vamos prender ele parado com as mãos pra cima parado com as mãos fica quieto aí beleza tá preso também parado com as mãos 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 a casa caiu para você o seu ritmo sem código seu ritmo sem código de barras o doce colocou a caixa de vigilância depois que ela saiu da perfeita pessoal outra prova encontrada parado o 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 troféu audacioso o troféu audacioso o 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 eu vou tentar só passar sem chamar atenção ok eu vou tentar entrar e eu sei que me vejo e o 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 então éramos um anti-herói o tempo todo pessoal o 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